Meu irmão, minha irmã, muita paz, muita bênção de Deus. Vamos avante, de esperança em esperança, na esperança sempre. E nada de ficarmos aí pessimistas, derrotistas, crises pessoais, familiares, no mundo todo. O sistema capitalista está vivendo uma crise muito grande que atinge o Brasil, atinge a Europa, atinge os Estados Unidos e assim por diante. E é preciso nos demos as mãos, levantemos a cabeça e caminhemos avante. Em pleno advento, já estamos tão próximos do Natal. E o apelo que se faz é que abramos as portas do coração para recebermos a Jesus. Que vem para nos dar vida. Muitas vezes a sociedade de consumo, esse deslavado consumismo em que estamos atirados, fazem apelo a que nós realmente compremos isto, compremos aquilo, demos presente no Natal. Olha, o presente fundamental que Deus Pai nos oferece no Natal é seu Filho bendito. Não há Natal sem Jesus. Não coloquemos o dono da festa de escanteio, mas realmente abramos as portas do coração para que Jesus realmente tome conta das nossas famílias, da nossa vida pessoal, nos relacionamentos, no mundo do trabalho, onde quer que estejamos. Como discípulos de Jesus e discípulas, somos chamados a marcar presença, testemunho de amor, de alegria e de fé em todos os ambientes. Assim fazendo, estaremos bem nos preparando para o Natal e vivendo esta festa de coração aberto, na congraçamento familiar, na vizinhança, na comunidade, onde quer que estejamos. Natal é nascimento, nascimento de Jesus, hoje, por sua graça, em nossas vidas, na vida de nossas famílias e de toda a sociedade. Muita paz. Fiquem com Deus.